Olá, investidores! Olá, colegas! Muito boa tarde a todos vocês. Estamos começando mais um Para Onde Vai o Dólar? Diretamente aqui da InfoMoney. Eu sou Alisson Corrêa. É sempre um prazer estar em tua companhia. Vamos falar sobre os principais movimentos no cenário político, na Bolsa e, principalmente, no câmbio. Hoje, o dia começou bem tumultuado por questões políticas, principalmente aqui no Brasil. Rapidamente, passando pelos mercados externos, tivemos mais uma alta no mercado asiático, Japão, China em alta. As commodities, mais uma vez, tanto minério de ferro como os barris de petróleo também em alta. Porém, a Europa perto do zero a zero, logo no início da manhã, e os futuros americanos trabalhavam aí no negativo, logo na parte da manhã. O lançamento da Apple, o lançamento do novo iPhone, acabou frustrando um pouco os investidores por lá, por algumas falhas técnicas que o sistema teve. Então, isso, claro, a Apple tem um peso muito forte na Bolsa Americana, nos índices de Bolsa. Isso acabou repercutindo, pelo menos, no início do pregão e a Bolsa por lá caía. Porém, no decorrer do dia, ela acabou virando positivo também, impulsionada até pela alta das commodities, como o barril de petróleo e os bancos por lá também que subiram. Aqui no Brasil, como eu já iniciei falando, acho que todas as expectativas estão em cima da parte política. Vários dados aí saindo no nosso cenário. Começamos logo cedo com a prisão do Wesley Batista, o irmão do Joesley, o atual presidente da JBS. Então, ele foi preso logo na parte da manhã. Isso já mexeu um pouco com os ânimos dos investidores. Isso já foi logo no início. Logo depois, nós tivemos alguns fatores importantes, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou julgando o processo que poderia tirar o Rodrigo Janot da denúncia contra o Michel Temer. A defesa do Michel Temer entrou com esse pedido, foi votado nove votos a zero. Ou seja, o Rodrigo Janot continua tocando até o final do seu mandato aí essa questão. E logo, logo, daqui a pouco, deve sair essa segunda denúncia contra o Michel Temer. Aí teremos que aguardar para ver o que que irá vir nessa nova denúncia. Aí o mercado ficou muito atento a isso. Outro ponto é o depoimento do Lula, que já acabou, até daqui a pouco já deve estar até no YouTube. O Lula novamente foi para Curitiba, dar um depoimento aí para o Sérgio Moro. Então é aguardado para ver o que que pode sair daí. O Lula que tem que ser complicado cada vez mais. A situação dele já é vista como insustentável para uma possível candidatura em 2018, algo que agrada bastante o mercado. Logo no início da manhã, o índice abriu caindo, né? O índice Bovespa, o índice futuro, perdão, né? Ele já abriu em queda, ensaiando mais um movimento de correção. Porém, no decorrer do dia, nós tivemos dados de estoque de petróleo que acabaram animando os barris, né? O dado nem saiu muito bom em si. Acabou pressionando bastante os barris, que depois subiram mais de 2%, que acabou impulsionando a Petrobras, que caía e virou subindo bem. As commodities subiram bem. E, após isso, saiu mais rumores políticos de que o Henrique Meirelles teria aceitado o convite do PSD para ser candidato à presidência. Henrique Meirelles já é dado como certo que ele será candidato ano que vem também à presidência. E aí o mercado gosta, né? O mercado financeiro. Claro, o Henrique Meirelles é uma pessoa ex-presidente do Banco de Boston, uma pessoa que tem muito conhecimento econômico. Então, o mercado... são nomes que o mercado gosta. E aí, na hora, a Bolsa acabou subindo bastante, né? Nesse exato momento, sobe novamente, acima dos 75 mil pontos. A gente consegue perceber que tem pouca força vendedora. Quando o índice tenta cair, a Bolsa tenta corrigir, qualquer dado positivo leva o mercado para cima novamente. Ou seja, a tendência de alta para a Bolsa está muito alta. Vai ter que vir algum dado muito forte para que o movimento seja invertido. Para que uma correção vendedora venha com mais força. É isso que a gente sente no mercado. Já para o dólar, né? O dólar hoje também ensaiando novamente uma recuperação. Sobe novamente, porém, aproximadamente 0,20%. Trabalha aí próximo do 3,13%. Chegou a bater 3,14%. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o dólar chegou a perder o 3,10%. Bateu 3,07% e subiu agora para o 3,14%, 3,13%. Então, o mercado é novamente ensaiando ficar nessa faixa de preço entre o 3,10% e o 3,15%. Então, mais um dia de movimento de alta para o dólar. Ele teve uma sequência de sete pregões consecutivos caindo. Ontem, ele subiu fortemente, né? Depois que nós tivemos dados também políticos, acabaram estressando a cotação da moeda. Subiu 1%. Hoje, sobe levemente também. As taxas de juros também têm o mesmo movimento, uma leve alta, que a gente interpreta como somente correções pontuais. Ok? É esse o cenário que a gente tem, tá? Não tem muita novidade. O mercado ficou zigzagueando o dia inteiro, tanto o câmbio como o índice, acompanhando as notícias políticas, acompanhando os desdobramentos de tudo que ia saindo. O mercado é bem volátil, o que é legal para nós que gostamos de especular, para nós que estamos no dia a dia acompanhando e fazendo muitos day trades. É bom o mercado quando ele se mexe bastante. Tá bom? Então, essa é a minha resenha com todos vocês. Peço desculpa, minha voz ainda continua um pouquinho ruim. Desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Valeu. Fiquem com Deus.